Não há melhor maneira de começar 2021 do que com novos objetivos, certo? E se você está no mundo da arquitetura, há sempre um novo programa surgindo, para lhe ajudar a passar suas ideias no computador, ou, novidades e atualizações daqueles que já existem. Então, qual o programa de arquitetura eu devo escolher? Qual é o melhor? Cada programa possui recursos exclusivos que podem ajudá-lo a obter resultados melhores e mais rápidos. Portanto, cabe primeiramente a você, entender qual é a sua real necessidade, em qual área você pretende atuar no mercado de arquitetura. Você deve responder algumas perguntas como, vou trabalhar em projetos simples e rápidos? Vou trabalhar em projetos profissionais e quero estar sintonizado com o que há de mais moderno? Já no sistema BIM, vou trabalhar como modelador 3D, apenas na criação de imagens fotorrealistas? Vou trabalhar como modelador 3D, na criação tanto de imagens como também de vídeos fotorrealistas? Vou trabalhar na criação de apresentações com interatividade, como passeios virtuais ou até mesmo realidade aumentada? A partir destas respostas, comece a planejar o fluxo de trabalho a ser adotado, verificando quais programas se adequam ao seu orçamento e quanto tempo investirá em aprendê-los. Neste vídeo vamos mostrar uma visão geral destes programas, destacando tanto aqueles já tradicionais, como as novidades do mercado de arquitetura e visualização arquitetônica. Em primeiro lugar, Sistema CAD Pioneiro em arquitetura e mundialmente conhecido, o AutoCAD se mantém em atividade até os dias de hoje. Ainda muito usado para desenhos 2D rápidos e, principalmente para detalhamentos em marcenaria e design de interiores. Possui concorrentes fortes como o ZWCAD e o BricsCAD. Ambos, além de possuir interface semelhante à do AutoCAD, aceitam vários comandos já conhecidos dele. Atualmente o AutoCAD é adquirido apenas por assinatura. Já seus concorrentes, além de mais baratos, possuem licença vitalícia. Ou seja, vale a pena checar o custo-benefício. Quem já possui noções de geometria, plano cartesiano ou desenho técnico, não terá dificuldades em aprender o AutoCAD. Para quem desenvolve projetos de pequeno porte, a curva de aprendizado é média e em pouco tempo você já consegue aprender o básico para realizar um projeto simples. Inclusive, a versão AutoCAD LT atende a grande maioria dos profissionais que precisam criar apenas um desenho 2D. Já para quem trabalha com projetos complexos ou de grande porte, a curva de aprendizado é demorada, pois requer tempo para dominar comandos específicos e configurações avançadas. Em segundo lugar, Sistema BIM. Categoria mais requisitada em entrevistas para o mercado de arquitetura, a modelagem de informações da construção ou simplesmente BIM, são programas que permitem criar com precisão modelos virtuais de uma construção, além de oferecer suporte ao projeto ao longo de suas fases, permitindo melhor análise e gestão dos dados. É a principal ferramenta para arquitetos contemporâneos, e hoje em dia, é praticamente uma obrigação ter habilidade com esta tecnologia. Hoje falaremos sobre os principais. ArchiCAD. Primeiro software BIM para computadores pessoais. Possui uma interface intuitiva e oferece um conjunto de ferramentas para projeto e engenharia de edifícios. Com ele você pode ir bem fácil de um modelo 3D, simples, a um modelo mais detalhado, com todas as informações da documentação nele. Em alguns casos, os clientes vão desejar pré-visualizar o projeto, com qualidade fotorrealista, mesmo ele feito em programa BIM. Nestes casos, basta usar os plugins para renderizadores como Escape, Lumion, Twinmotion e D5 Render. Ainda é possível criar passeios virtuais com interatividade, usando o plugin para Unreal Engine 4. Revit. O mais utilizado no mundo. Usa um processo baseado em modelo inteligente para ajudar a planejar todos os aspectos de um projeto, desde o projeto até a construção e além. Seu escopo é vasto e sua caixa de ferramentas é profunda. Ele também atende a engenheiros, construtores, gerentes de projeto e muito mais. Por ser da Autodesk, o mesmo fabricante do AutoCAD, a interface é mais próxima e possui maior procura no Brasil. Ao final do projeto BIM, também é possível criar imagens e vídeos fotorrealistas, usando plugins para renderizadores como V-Ray, Escape, Lumion, Twinmotion e D5 Render. Também é possível criar passeios virtuais interativos, usando plugins para o ShapeSpark e para Unreal Engine 4. Vectorworks. Pouco falado no Brasil, possui ferramentas interessantes para criar o desenho 2D a partir do 3D. Sua modelagem 3D parece um pouco confusa, mas esta é uma comparação muito curta e superficial. Portanto, não falaremos sobre ele, mas lembramos que, ao final do projeto BIM, com o Vectorworks também é possível criar imagens e vídeos fotorrealistas, usando o plugin para o renderizador Lumion. Se você ainda está perdido sobre o que é BIM, ou, como fazer a migração do CAD para o BIM, assista ao vídeo sugerido na parte superior da tela. Em terceiro lugar, programas de modelagem 3D. Modelagem 3D para arquitetura, ou simplesmente 3D, é a arte de dar volume às plantas baixas. O modelo 3D pode ser criado a partir de um arquivo CAD ou diretamente no software de modelagem 3D. Existem vários programas, cada um com recursos exclusivos. Alguns muito utilizados para outras áreas, como criação de produtos ou personagens. 3DS Max, SketchUp, Cinema 4D, Blender, Rino, Modo. Existem vários. Neste vídeo vamos focar apenas no 3DS Max e SketchUp, sinalizando que o Blender e o Rino também são muito importantes para a arquitetura, já que renderizadores como o V-Ray e o D5 Render oferecem plugins para workflow com eles. 3DS Max, o mais completo software de modelagem 3D. Quem não tem experiência em modelagem 3D e tem um primeiro contato com ele, geralmente acha ele complexo. Concentra inúmeros recursos nativos, sem a necessidade de instalação de plugins para fazer o básico. Mapeamento UV, otimização de malha poligonal, e animação de objetos para exportação de arquivos FBX animados, são algumas das coisas que muitas vezes precisamos fazer. E o MaxFaz. Ele também possui renderizadores nativos, o Mental Ray e o Arnold, permitindo ao usuário já apresentar alguma imagem do projeto com fotorrealismo. Mas também possui plugins para renderizadores como V-Ray, Corona Render, Escape, D5 Render. Também é possível criar passeios virtuais usando plugins para Unreal Engine 4. O Max, como é popularmente chamado, possui uma curva de aprendizado demorada. Ele não possui uma interface tão intuitiva, fazendo com que o software pareça quadrado. Você vai precisar de tempo até se sentir seguro para entregar projetos de forma rápida com o Max. SketchUp. O mais amigável e veloz modelador 3D para arquitetura mudou sua logomarca recentemente. Longe de ser cheio de recursos como o 3DS Max, o Sketch, como é popularmente chamado depende de plugins para ampliar os seus recursos, para que sejam mais avançados e específicos. Devido à sua simplicidade para modelagem 3D pura e uma representação 3D básica, é o mais usado entre os profissionais de arquitetura e engenharia. O SketchUp possui uma curva de aprendizado rápida. Com uma interface intuitiva, em pouco tempo você já consegue criar projetos 3D simples. Infelizmente não possui um renderizador nativo, e você só alcança fotorrealismo nele através de plugins para renderizadores como V-Ray, Escape, Lumion, Twinmotion, D5 Render. No entanto, com ele você consegue criar vistas e cortes rápidos, com visual agradável, para a concepção de uma ideia, um croquis ou mesmo um anteprojeto básico. Com o Sketch você também pode criar passeios virtuais e interativos, usando plugins para o Shapespark e para Unreal Engine 4. De uma forma geral, com o Sketch, o profissional consegue produzir mais em menos tempo. Em quarto lugar, programas de renderização. Você já deve ter visto algumas imagens de empreendimentos imobiliários, aqueles imóveis que ainda não foram construídos, ou ainda estão em planta, mas, através da computação gráfica você já pôde pré-visualizá-los. Existem programas que dão vida à modelagem 3D. Através do processador ou CPU, eles calculam a interação da iluminação sobre os materiais aplicados no projeto 3D, resultando em imagens fotorrealistas. Ainda nos dias de hoje temos dois programas tradicionais que utilizam esta tecnologia para gerar seus renderes. São eles. V-Ray e Corona Render. Ambos pertencem à empresa Chaos Group e suas imagens são realmente impressionantes. V-Ray, provavelmente o líder de mercado em criação de imagens estáticas fotorrealistas. Produz imagens com qualidade fotográfica e é também conhecido por sua versatilidade, já que roda em computadores com diversas configurações de hardware. A sua versatilidade também se deve à variedade de plugins para os mais vários modeladores 3D, como o SketchUp. 3DS Max, Cinema 4D, Blender, Rino e Modo. O V-Ray possui uma curva de aprendizado rápida para usuários Sketch. Com uma interface simples, em pouco tempo já é possível entregar renderes com o V-Ray para SketchUp. Já para usuários Max, o V-Ray possui uma curva de aprendizado média. Quem já domina o Max, não tem dificuldades em criar renderizações com o V-Ray para 3DS Max. Corona Render. Conhecido pela qualidade ultra-realista, um render feito no Corona é sem dúvida o que mais se aproxima de uma fotografia. O Corona possui plugin apenas para 3DS Max e Cinema 4D. Talvez por isso seja menos usado, se comparado ao V-Ray. Dentre as vantagens podemos destacar a facilidade de uso e a praticidade para se obter resultados realísticos. Mesmo em cenas com reflexos complexos, sombras difusas e grande quantidade de vegetação, o Corona Render se mostra rápido, com um feedback imediato. Em quinto lugar, renderizadores em tempo real. Os renderizadores baseados em GPU, ou seja, que usam o processamento na placa de vídeo, são sem dúvidas, o melhor custo-benefício quando se trata de qualidade versus tempo de renderização. Além disso, possui um diferencial crucial. A renderização em tempo real nos permite verificar os acertos, os ajustes de iluminação e materiais com maior rapidez, otimizando o tempo no fluxo de trabalho. Estes programas são muito utilizados para a criação de vídeos, já que este recurso é incrivelmente mais rápido com esta tecnologia. A possibilidade de inserir objetos com animação própria, como pessoas caminhando ou veículos em movimento, tornam os renderizadores em tempo real ainda mais necessários em escritórios ou estúdios de arquivis. Lumion O Lumion é um dos mais antigos renderizadores GPU do mercado. Atualmente na versão 11, é o mais popular de todos e possui qualidade de imagem e vídeo impressionantes. Possui uma curva de aprendizado rápida, já que a interface é amigável e simples. No entanto, possui um ponto negativo. Seu custo é alto, e fora da realidade da maioria dos brasileiros. Lumion Adquirido pela Epic Games, proprietária da Unreal Engine, o programa teve um grande destaque no mercado em 2020, apesar de já existir há algum tempo. Uma das vantagens é a facilidade de uso, pois tem uma curva de aprendizado rápida e a sua versão estudantil é completa. Mesmo não entregando qualidade fotorrealista como os demais, o Twinmotion tem outputs interessantes, como a criação de vídeos 360 e a exportação de arquivo executável, que possibilita a navegação no projeto mesmo sem ter o programa instalado. Enscape O Enscape entrega boa qualidade de imagens e destacamos duas vantagens. A integração com o modelador 3D, SketchUp, e a rapidez para configurar materiais pré-prontos em sua cena. Um material, Glass, aplicado no SketchUp é automaticamente representado como vidro no Enscape. Além de possuir uma curva de aprendizado rápida, seu valor é mais acessível, porém sua versão trial é válida apenas por 15 dias. D5 Render Projetado para computadores com placas de vídeo RTX, da categoria Real-Time, é o único que utiliza a tecnologia Ray Tracing, ou RT, junto com o novo programa Chaos Vantage, que veremos logo depois. O D5 é um software novo e promissor, que permite a criação de imagens e vídeos ultra-realistas. Tanto para cenas internas como externas, é indicado para profissionais exigentes quando o assunto é qualidade final do render. Possui curva de aprendizado rápida, já que a interface é bem amigável. Sua setagem é mais fiel e fácil de memorizar, para aplicação em outras cenas. Chaos Vantage É um novo renderizador, real-time, stand-alone, com o mesmo sistema do V-Ray, e com a tecnologia Ray Tracing, ideal para animações e cenas complexas. Desvantagem Você precisa ter o arquivo V-Ray já configurado em outro programa, como o 3DS Max ou o SketchUp. Segundo a Chaos, basta arrastar uma cena V-Ray completa para o Vantage e começar a explorar. Também possui um link direto para o Max, assim você pode usá-lo como se fosse uma nova viewport. Diferente de outras soluções real-time, não é necessário otimizar geometrias, abrir malhas UV ou fazer bake de iluminação. Foi criado para lidar com cenas enormes, com bilhões de polígonos. É o jeito mais rápido de visualizar suas mais detalhadas cenas V-Ray em tempo real. Como é um programa novo, não falaremos sobre sua curva de aprendizado. Em sexto lugar, programas para a criação de tour virtual. Tour ou passeio virtual é um recurso que vem sendo muito requisitado por clientes em visualização arquitetônica. Muitas vezes o cliente final quer andar pelo projeto. E em outras o cliente também quer interagir, mudando materiais, por exemplo. Quando o assunto é tour virtual, em primeiro lugar devemos definir qual será a plataforma de visualização deste passeio. Web? Android? Ou Windows? Hoje falaremos sobre os dois programas mais usados para tour virtual. ShapeSpark e Unreal Engine. Unreal Engine. Além da incrível qualidade de renderização, a sua vantagem principal é a capacidade de criação de diversas possibilidades de interatividade. Uma vez que a Unreal é um programa para desenvolvimento de jogos, você possui através de programação com blueprints, infinitas possibilidades para a criação e solução de ideias pensadas em arquitetura. A desvantagem é a curva de aprendizado ser demorada. Você vai precisar dedicar muito tempo para aprender e se sentir seguro para entregar projetos feitos na Unreal Engine 4. O tour virtual feito na Unreal é para uso offline. nela é possível criar um arquivo executável para rodar na plataforma Windows, mas também é possível gerar arquivo APK para rodar na plataforma Android, para uso em dispositivos móveis, como tablets e smartphones. Há quem use um recurso para rodar tour virtual de maneira online, chamado Pixel Streaming, mas requer um computador dedicado só para isso, e um servidor, como o Amazon AWS. Se a sua real necessidade é um tour online, ou seja, seu sonho, é enviar o seu projeto para o seu cliente passear, usando apenas um link URL, então não existe no mercado nada melhor do que o Shapes Park. Com uma curva de aprendizado rápida, em poucos minutos você já consegue criar um passeio interativo, com qualidade fotorrealista atraente. É possível explorar a troca de materiais, incorporação de links HTML, dentre outras opções, que vão deixar sua apresentação única. Também é possível criar videoconferência ou encontro virtual com seu cliente, dentro do projeto. Ou seja, você pode apresentar o projeto ao cliente, com ele dentro, navegando e explorando cada canto. Possui plugin para workflow direto com Revit, SketchUp e 3ds Max, mas aceita outros formatos 3D, como o FBX, DAI e OBJ, para utilização com a maioria dos modeladores 3D. Em sétimo lugar, Realidade Aumentada Se existe algo que é um grande diferencial em apresentação de projetos para arquitetura, é o sistema de realidade aumentada ou simplesmente RA. RA é a integração de elementos 3D ou informações virtuais com elementos do mundo real, através de uma câmera. O efeito surpresa gerado no cliente por uma apresentação com esta tecnologia, vale todo esforço. Essa tecnologia permite vislumbrar inúmeras possibilidades de experiência visual, desde mobiliários, a maquetes, em tamanhos e proporções variadas, ou em escala real. Através da câmera de um smartphone ou tablet, você consegue visualizar conteúdo virtual dentro do mundo real. Em breve nosso portal terá um curso dedicado a esta tecnologia. Fiquem ligados! Uma última dica. Não esqueça de verificar, além dos requisitos mínimos de hardware, em qual sistema operacional os seus programas vão rodar. Se você já utiliza sistema MacOS, você pode virtualizar o sistema Windows no seu Mac, através do Parallels ou Bootcamp, para rodar programas que só rodam no Windows. Com o recurso Bootcamp você tem a vantagem de determinar o espaço de armazenamento adotado para o MacOS e para o Windows. Esperamos que este vídeo tenha ajudado você a entender o workflow dos programas e que você possa se encontrar dentro do mercado de visualização arquitetônica. Lembrando que em nosso portal, possuímos a grande maioria dos cursos aqui citados, com tira dúvidas pelo Telegram diretamente com os professores. Sucesso! Até a próxima!